Galera, tem uma coisa que eu ainda quero fazer nesse footdraft, juntar o Messi 99 e o Cristiano Ronaldo 99. Eu já tirei eles separados, juntos? Eu acho que não. Rapaziada, antes recado do nosso incrível patrocinador Blaze, pra quem não conhece uma plataforma aqui. Bem legal que tem jogos onde você pode jogar e ganhar uma graninha extra, porém, é para maiores de 18 anos. E olha que da hora também isso aqui, rapaziada. Blaze simplesmente parceira do Botafogo. Vamos aos jogos. Temos Crash, Double, Minus. Eu tenho jogado mais Minus, mas hoje vamos aqui de Crash. Tô com um total de 3.632. Como que funciona? Primeiro eu boto a quantia. Vou botar aqui hoje 2k. E eu tenho que parar antes do gráfico crashar. Basicamente isso. Se eu não parar e o gráfico crashar, eu vou perder. Vamos lá, vai começar a partida. Bora. Ele parou em 2.16 na última rodada. Então, manos... Queria pelo menos duplicar o valor que eu botei. Vamos esperar chegar a 4k. Ali, ó. Retirar 4k. Espera mais um pouquinho, mais um pouquinho. Tá bom. Vou retirar pra garantir. Olha o meu total. Foi pra 6,652.80. Ele crashou em 3.18. Como faz pra participar? Você pode entrar aqui no Blaze, fazer seu cadastro, depositar. Tem cartão de crédito via Pix, que é bem fácil. E aproveita a nossa parceria incrível. Use aí o cupom LUKE, que você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais. Então, essa é a parada da hora pra fazer. Sem contar no sorteio semanal de inverno que tá rolando e você pode aí concorrer a um milhão de reais, rapaziada. Então, fiquem ligados aí nessa dica. Bora aí pra cima. Vamos pra Blaze e vamos com tudo aqui no vídeo. E bom, o Cristiano Ronaldo 99, ele é ponta esquerda. E o Messi é segundo atacante. Então, talvez a gente possa ir com 4-3-3. Não tem SA, mas quem sabe na reserva. Vamos ver o que acontece. Deixa o like, se inscreva no canal. E começamos até que bem, com o Icon, né? Um Iconzinho aqui pra dar aquele início maravilhoso, né? Aquele início gostosinho. Ó, já tem aqui um mutante, tem um Kantê também, mas vamos pegar o mutante. Eu preciso do Messi 99 e Cristiano Ronaldo 99. Tipo, é muita ousadia. Conseguir isso no draft. Os dois, juntos. Mas não custa nada sonhar, né? Já vim pra reserva no Otáron, né? Eu peguei dois titulares. Agora eu peguei dois reservas aqui. Ó, veio o Messi normal. Então, não vou queimar ele ainda não, mano. Eu vou pegar, inclusive, o Carvajal. Deixa ele lá na lateral isoladinho. Vamos pro atacante titular agora, hein? Aqui não pode vir o Messi, mas veio... Que isso, Tonei. Vem o Lewandowski, Tote. Ele já destruiu ontem aqui. Após destruir de novo hoje, né? Agora, CR7-99. Ah, mano. Veio o Dempsey. Será que foi o dia do Dempsey no draft? Será que é? E agora a gente pode tirar aqui, sei lá... O Messi de novo. Mano, o Messi quer, de fato, entrar pro time. Mas, Messi, você tem que vir em 99, filho. Assim não vale. O entrosamento tá despencado. Mas a gente vai montando o time assim mesmo. Veio o campo central. Xalhar no glue até que é interessante. Vou voltar pra reserva. A gente tem o Vidit. Então, vamos pegar aqui um zagueiro. Tá? Ó, veio o lateral direito. Bom, a gente tem até o Carvajal. Né? Tem também aqui o lateral esquerdo. Vamos garantir a lateral esquerda, então. E também veio até o Condé e o Marquinhos. Que também seria interessante. Porém, a gente tem mais possibilidade de tirar os zagueiros agora. Mas eu vou pegar o reserva primeiro. Tá? Oxe, mais lateral? Toma lateral, então, né? Peguei já o lateral esquerdo. Tem aqui zagueiro. Vamos de zagueiro, então. Temos um zagueiro mais ou menos. E agora a gente fecha a zaga titular. Boa. Boa demais. Alabaquei. Isso, moleque. Isso que a gente tem o Carvajal ali, mano. Só volta vir o Courtois agora, o safado. Tá. Mas a gente tem o Rulli. Ajuda um pouquinho com o Alabaque. E Messi? E o Messi? Cadê você? 99, é claro, né? Eita. Ah, agora a IEM botou aqui numa decisão. Camavinga ou Pedro, hein, mano? Manos, o Pedro é 93. O Camavinga é 91, cara. A IEM quebra. Se bem que o Camavinga tem mais físico, mas aí perde no ritmo, perde na finalização, perde no passe, perde na condução e ganha na defesa do físico. É mais defensivo, né? Vou pegar o Pedro. Não tem jeito, né, manos? A gente já tá com o Carvajal na direita. Ele é espanhol. Lá liga também. Agora o titular da esquerda. Vamos fechar com o Robertson. E já vamos aproveitar, então, e fechar o time titular. Hum, olha quem apareceu aqui de novo. Raidara. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem aqui. A gente faz a troca. A gente vai ganhar bastante entrosamento agora. 93 de classificação por enquanto. Tá bom demais. Mas nada de Messi, 67, 99, hein? Esse é o problema, né? É um sonho ousado conseguir juntar os dois. Mesmo porque nos últimos dias eu tenho feito draft como sempre, eu não consegui tirar nenhum dos dois 99. Porém, eu sei que eles estão no pacote. Aí eu penso. Se Donniei botou os lote 3 do Futs, deve ter botado aqui no draft também. Ou não. Esse é o problema. Ou não. René com o cu. Vem pra cá. O que a gente teria que melhorar aqui do time titular, manos? Talvez. Talvez um goleiro, né? Melhor. O resto até que tá encaixadinho, bonitinho, né? Claro que sem entrosamento, mas o time tá bom. Ai, Messi. Vem 99, caramba. Rafael Leão. Seria interessante pra entrosamento. Poderia ter sido a cartinha dele 98, né? Mas vamos trazer essa também. Bota ele aqui. Vai pra 80 de entrosamento ali. E vamos continuando aqui o esquema. Opa. Opa, opa, opa. Rashford. Que cartinha interessante. Temos o Mendy, que seria um goleiro melhor, mas não fecharia com o Alabá. O Hakimi. Até que é interessante. Até que é interessante. Mas o Rashford não pode ficar de fora, né? Sterling 91 também. Até que interessante. Faltam duas cartinhas. É, rapaziada. Eu só queria o Messi. Ih, Coutinho. Eu só queria o Messi e o Cristiano 99, mas acho que não vai rolar. Tá? Não vai rolar, eu acho. O time ficou legal. Ficou bom. Mas vamos dar mais uma chance aí pra montar de novo um novo time. Quem sabe com a Tática God. Não é mesmo? Vamos que vamos. Começamos com... Opa. Opa, opa, opa. O promissor de Nathalie e Ginola. Mas aí o Ginola não pode ficar de fora. Aqui o CR7 só vem no banco de reservas, né? Como meio campo ofensivo, ele não vai aparecer. O Messi também não. Mas já vou pegar mais um meio campo ofensivo aqui. Nossa Senhora. Toda sorte foi embora com o Ginola, mano. Isso não é possível. Deixa eu pegar mais um meio campo ofensivo. Rashford Mutante. Aí ficou bom. Mano do céu. O Rashford Mutante é maravilhoso. Vamos lá. Vou pro banco de reserva. Davi Silva. Também é interessante. 94. Mais um aqui na frente. Ih... Ney Tots. Eu só queria o Messi 99 e o CR7 99. Só. Mas tá vindo o Ney Tots. Também tô feliz. Temos o Lumberto também. Cara, a gente tá cheio de jogador apelão aqui no banco. Vocês viram. Agora, o que vai acontecer com esse... Com essa parte defensiva aqui? Eu tenho medo. Até que não. Cario aqui. 94. Mano, tá vindo os caras apelão demais, hein? Dali Mutante. Ah, agora foi ruim. Agora foi ruim. Deixa eu ver. Mas a gente tem esse Gil Moro. Vamos encaixar que tá cheio de cara da Premier, manos. Bora lá. Zagueiro, hein? Iconzinho, Donê. Iconzinho. Uuuuh. Papai. Por que você faz isso, Donê? Rubem Dias. É, manda decidir entre Van Dijk e Rubem Dias. É sacanagem, pô. Olha o Araújo aqui. Éder Militão Sanches. O Sanches seria melhor para entrosamento. Mas esse Araújo aqui, hein, velho. Vamos trazer ele pro time. Vai. Traz ele. Confia que vai dar certo. Vai dar um link bom ainda. Vai dar um link bom. Toma. Valverde, 95. Que isso, mano. Que time fora. De overall. De overall. Entrosamento tá meio ruim. Nossa senhora. Aí, calma. Tem o Davis. E tem o Hernandes. O Hernandes, pra mim, eu já falei. É um dos caras mais apelão nesse FIFA. Até o Hernandes. É o nome dele. Se liga, manos. Dedicação alta. A defesa no ataque. Os atributos deles são absurdos. O problema vai ser encaixar ele nesse time aí, sem perder entrosamento. Bom, o goleiro tinha que ser ruim, né? Depois de tanto cara bom. Nenhum deles vai me dar entrosamento. Essa é a mais pura verdade. Então, vou pegar aqui o maior overall mesmo. Tinha dois de 80. Foi esse. Deviso, um time até que tá bom de entrosamento. Tá 88, apesar da zaga. Tá sofrendo, né? Mas quem tá sofrendo mesmo é o Theo e o goleiro. Eles estão com quatro de entrosamento. Vamos lá. Vamos pro banco agora. Pra ver o que vai rolar. 93. Tá altíssimo. Interessante. Temos o Jordi Alba na esquerda. Se eu quiser mudar o lateral. Walker na direita. Também dá pra tentar o Walkerzinho. Se eu quiser botar mais zagueiro da Premier também é até interessante. Vou pegar o maior overall. Deixo o Walker aqui. E vamos pro goleiro reserva. Precisamos de goleiro bom. É isso que eu precisava. De um goleiro bom. O problema é que ele não vai fechar entrosamento com nenhum dos dois. E ninguém aqui vai fechar entrosamento. Então, vamos pegar o melhor mesmo. Ele vai ficar com quatro de entrosamento pessoal. Depois a gente vê com o técnico se a gente consegue um up. Vai ter muita coisa pra rolar ainda. Ó. 82. Nada de Messi. 99. CR7. 99. Era só isso que eu queria, né? Meu pai amado. Mas tá nervoso o negócio. Mano. Manda Zidane Pelé. Como é que a Donniei faz isso comigo, pô? Ah, não, pô. E se a gente precisa melhorar esse meio campo ainda? Vamos deixar o Pelé aqui. Que isso, mano. Ginola. Pelé. Neymar. Rashford. Vai dar pra fazer um quarteto aqui assustador. O Paezinho vai ser interessante, mano. O Paezinho vai ser interessante, tá? Vamos trazer ele pra cá. Eu vou perder entrosamento se eu botar ele aqui, eu acho. É. Mas deixa ele aqui no banco. O problema é o lateral esquerdo. Ele vem. Mano, só falta o CR7, mano. Só falta o CR7. Que isso? Que isso? Que coisa monstruosa é essa, mano? Que coisa monstruosa é essa? Ah, esse veio o CR7, maluco. Eu vou sair voando aqui. Na moral, esse cara aqui vai encaixar com ninguém. Só que, olha só. A gente tá com um volante ruimzaço ali, né? Vou trazer ele. O resto eu não vou usar ninguém. Faltam duas cartinhas. Por favor, aí. Manda o CR7. Nossa, mano. O Marquinhos. Meu Deus do céu. Que apelação é essa? Na moral. Na moral. Pior que o Marquinhos não vai encaixar com ninguém, mamãe. E até seria melhor pegar o Cucurela pra entrosamento. Na lateral esquerda. Mas, cara. Mais um Tots, velho. Será que não rola botar o Marquinhos de volante? Pô, que situação, né, manos? Vamos trazer aqui o Cucurela. Marquinhos, foi mal, cara. A gente tá bem de zaga também, né? A gente vai ganhar mais entrosamentos preciosos aqui, velho. E eu vou fazer um esquema, talvez, aí. Última cartinha. Ai, como eu queria que ele viesse, mano. Ele não veio, ele não veio. Infelizmente, não temos CR7. Vou pegar o maior overall aqui. Temos Gomes ou Hazard. Deixa eu arrumar esse banco aqui. Rapaziada, temos que falar a verdade. Foi um draft muito forte, tá? 94. Se bobear, quase 95 de classificação. O que tá pegando são os volantes aqui. Vou até tentar botar uns caras aqui pra ver se a gente consegue melhorar alguma coisa. Mas o entrosamento vai sofrer. Essa é a parada. Caraca, olha isso. 95 de classificação, maluco. Mano, recorde. Record no canal. 95 de classificação. Nunca tinha conseguido aqui no draft do F22. A gente conseguiu 194. Agora, 95 de classificação foi a primeira vez. Pena que não vai fechar o entrosamento, tá? Essa é a parada. Não vai fechar o entrosamento, mano. Poxa, mano. Um goleiro aqui poderia me ajudar. Ah, tem alguém no banco. Ninguém. Bota o Walker, ó. Se eu botar o Walker aqui, velho, eu ganho até mais entrosamento. Deixar esse goleiro aqui no banco. Olha que doideira, mano. Esse time, 95. Não tô acreditando. Foi muito forte, mano. Na moral mesmo. Mexi mais um pouquinho no time e ficamos aí com 92 de entrosamento. Deixa eu ver o que o treinador vai me dar, rapaziada. Vamos lá. Esse treinador me dá um pontinho. O Jorge Jesus aqui dá um pontinho também. Esse não dá nada. Esse aqui dá um pontinho. Esse dá um pontinho. Todos deram apenas um ponto. Esse é o grande problema, né? Mas eu acho que o italiano seria a melhor solução. Por quê? A gente tem um goleiro ali da Itália. Se eu não usar o Hernandes na zaga, ele vai ficar com 4. E aí, com o treinador, ele vai ficar com 5. Se eu usar assim, o Hernandes na zaga já fica com 5 também. E fica bom também. Tá? Então vamos pegar ele. Olha isso, mano. Eu queria Cristiano Ronaldo em 99 e Pelé em 99. Veio Messi e Pelé em 99. Tá maluco? Que coisa maravilhosa. Rapaziada, a gente vai pro jogo assim. Só que a diferença é que o Neymar vai começar no banco, tá? Neymar aqui vai começar no banco. O problema é que eu tava olhando. Eu não tenho um volante bom pra botar ali. O que eu tô pensando em fazer? O Ney vai começar no banco de fato. E o Valverde vai entrar no lugar do Neymar. Só que não assim. Eu vou botar esse cara aqui de titular. Esse Gil Moura aqui, mano. Só, se liga. A gente vai cair a classificação pra 94, infelizmente. O Ney vai pro banco. E o Valverde, no início da partida, entra no lugar desse jogador. E a zaga a gente vai com o Hernandes na zaga mesmo. Já que o Cucurela vai de lateral esquerdo. Que time! Que draft história! Conseguimos 95! Record demais! Deixa muito like. Vamos pro jogo. Ok? Vamos lá. Time adversário tá aí. Então vamos fazer o que eu falei, rapazada. Ó, o Valverde vai ser volante, tá? E olha o nosso banco. A gente tem o Araújo, o Davi Silva, o Paie, o Ney, mano. Tem esse cara aqui, 93, Lundberg. Enfim. Draft completamente diferenciado. Vamos lá, hein? O cara, não sei. Parece que ele não tá jogando ou ele não tá controlado. Agora ele ativou aqui os jogadores pra controlar. E aí, ginou lá. Eita, eita! Saí pro lado errado, mano. Boa jogada. Vai tentar o ginou lá de novo. Aí, 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 aí. Esse cara aqui não, mano. Esse cara é ruim. Passei errado. Tô emocionado, muito nervoso. O time é muito bom, mano. Tô com medo de perder de cara, tá ligado? Ai, olha isso. Tiro mal. Tem marcação, tem marcação. Boa. Ó o Messi. Boa jogada do Messi. Boa jogada do Messi. Nossa, na hora do gol, mano. Meu Deus. Ó o Rashford lá, ó. Boa bola. Solta o pé. Catou, mano. Que defesa. Nossa, a substituição não foi feita ainda, cara. Finalmente. 28 minutos. Valverde entrou. Vai, Rashford. Tenta. Cabeceou, mano. Cabeceou, mas pra fora. Ih. Ah, nossa. Vai ter que ser expulso. Ah, o Ju expulsou. Não teve outra. Tá muito... Ih. Será que ele vai desistir, mano? Ou ele vai mudar o time? Vamos lá. A gente tá de fora da área com o Ginola. Pegou, goleiro. Pelé. Solta o pé, Pelé. Isso na trave não é possível. Eu já tava comemorando, mano. Eu vi a bola lá dentro. Que sacanagem. Valverde. Messi catou de novo, pô. Mano, a pressão tá grande. O goleiro tá catando tudo. Vou chutar daqui mesmo. Vai brigar aí. O goleiro dele saiu. Ah, perdeu, velho. Bora. O Westford passando. Faz. Faz. Finalmente. Finalmente. 1x0. Demorou, mano. Demorou, hein. Demorou. Olha o Messi aqui. Boa jogada. Vamos com o Pelé. Vai, Pelézinho. Pegou golaço. Pegou nada. Pegou nada. Golaço do Pelé. Mendy foi, mas não achou. Olha o Rashford. Cruzou o Messi. Bicuda. 3. Beleza. Beleza. Vamos pro próximo. Ok. Nosso segundo aniversário. Tá com uma zaga boa. E começou. Olha o Pelézinho. Já tentando ginolar, né. Ousado esse Pelé. Nosso amigo aqui também. Ai, ai, ai. Como que não pegou essa bola, Rashford? E agora? Vamos ver que o cara vai aprontar. Até o Hernandes é monstro. Suárez tancou na... Ui, que rebote foi esse, mano. Suárez tancou no corpo. Legalzinho o Rubem Dias, mano. Por isso que é o Rubem Dias totes. Não deu chance. Agora o Lukakão. E o goleiro salvando muito. Porque ele não trabalhou no jogo passado. Ele já trabalhou duas vezes agora. Deu um soquinho. Podia encaixar essa bola. Tava fácil. Uxi, bola na boca do Walker. A gente não conseguiu encaixar um ataque ainda. Pô, caramba. Não foi falta... Foi falta demais ali, mano. Ai, boa jogada. Vai, Rashford. Chega. Não deu, não. Bora, Messi. Foi jogada do Messi. Aí. Que defesa monstra. A jogada do time foi maravilhosa, mano. Faz o gol. Toma ali. Gino lá. Aprenda esse nome. Pelé pra ele. 1x0. Linda jogada. Cruzamento. Fecha. Pegou o goleiro. O Rashford. Esqueceu da bola, filhão. Quem foi que fez o pênalti? Foi o goleiro ou foi o jogador? Mano, será que vai expulsar meu goleiro? Foi o meu goleiro que fez o pênalti. Deixa eu ver aqui o lance. Pô, pior que foi, né, mano? O goleiro foi inocentaço ali. Vamos lá, hein? Ele pode empatar a partida. O que ele vai aprontar com o Jorginho? Ih! Catou o goleiro. Passa nada. A gente toma de cabeça agora, né? Aí eu chorei. Boa, Pelé. Jogadaça. Ai, que defesa, mano. O jogado do time foi lindo. Boa bola. Faz o gol. Ai, não perde. Hum, a bola passou, hein? Ai, vamos tomar. Hum, nossa. A bola passou 1x1, hein? O cara tá bem no jogo, mano. O cara tá jogando bem pra caramba. E a gente perdeu muito o gol. Pode fazer falta. Ele mexeu alguma coisa no segundo tempo porque o time dele tá marcando melhor. Meu time tá meio preso. Tem que ter calma de passar na hora certa. Tem que fazer esses gols assim, ó. Tá vendo? Não pode perder. Vamos lá. Fiz substituição. Botei o Ney, hein? O Ney está em campo. Vai lá, Ney. Já aparece aí, pô. Ai, na hora do giro, mano. Prorrogação num jogo tenso, mano. Um jogo muito pegado. Bora ginolá. Faz o gol, cara. Toma! Finalmente a gente conseguiu encaixar o ataque, mano. Ginolá o artilheiro faz. Agora vamos lá que tem jogo ainda, hein? Ah, não. Vai, meu goleiro. Boa. Quase no lance seguinte a gente toma. Ih, rapaz. Não pode passar errado aí, não, pô. Ah, agora a gente vai tomar, de certeza. Catou. Boa. Sobrou pra ele. Tamo tomando uma pressãozinha. Depois que a gente fez o gol. É sempre assim, né? Você faz o gol, seu time toma pressão logo em seguida. Sai daí, pau verde. Ó o Messi. Ginolá. Ninguém pra fechar. Ui, quase que o Ney pegou. Ginolá. Opa. Ah, na hora do chute de novo. Travado, mano. Sempre trava bem na hora que eu vou chutar, mano. Pelé. Pegou o goleiro. Ney, faz. Toma. Valeu? Tá impedido. Tá impedido. Tá impedido. Que droga, mano. Ficou jogada aqui com o Ney. Ó o Pelé de fora da área. Ai, na trave, mano. Que isso, Lukaku. Mano, Lukaku ligou o tubo ali, velho. Hum, olha onde essa bola passou. Cara, voltou pra ele. Inacreditável. Escanteiozinho. Tem que tirar daí. Tem que acabar. Tem que acabar, seu juiz. Olha lá o tempo, hein. Pô, deu tempo pro cara ainda, hein. Aí acabou. Não tem jeito, mano. Cara, que jogo pegado. Na moral, mano. 2x1. Mas foi um jogo... A gente perdeu uns gols ali que poderia ter deixado mais tranquilo. Mas ele criou muito também. Foi um jogo muito pegado. Só pra vocês verem os números, ó. Eu dei 11 e ele deu 8 chutes. Foi uma parada realmente bem, bem disputada. Mais uma partida. Tá aí o time do nosso adversário. E eles estão jogando em dupla. Ou seja, vai ser difícil. Terceira partida em dupla do adversário. Bem bomba. Tá valendo. Vamos lá. Boa, Messi. Aí, jogadaça do Messi. Ah. Olha o Ginolau. Ah, que pena, mano. Mereci, hein. Então vai a 5, Pelé. Pronto. 1x0. Pedro. Pedro, agora foi... Nossa. Me deixou sem pai nem mãe. 1x1. Tudo igual. Não. O Rubem Dias era teu, mano. Era teu, velho. Era do Rubem Dias ali, mano. Bora, Redford. Golaço. 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 1x2. É, rapaz. Pegamos uns caras brabos aqui. Tu falei, mano. Quando joga em dupla e os caras sabem jogar, é muito difícil segurar, mano. Nem no segundo tempo, hein. Pra ver se a gente traz aí... Algo diferente, mano. A gente precisa melhorar aqui. Bola pro Ney. Aí, ó. Vamos. Batamos. Golaço. 3x3. O Ney fez ele de bobo. Ney entrou bem. Ah, não. Não pode perder essa bola aí, não, pô. Não. Ah, não, mano. O cara foi reto. Foi passando por todo mundo. 4x3. Que isso, velho. Vai. Vamos. 4x4. Mano, tô até tenso. Tô quieto aqui, galera. Porque, velho, tô nervoso, mano. Tô concentrado aqui, mano. 4x4. Ó, que perigo. Ó, que perigo. Não. O mesmo golzinho que eu fiz, ele fez. 5x4. Acabou a partida. 5x4 pra eles, infelizmente, mano. Isso foi um jogaço, né. Foi nos detalhes. No finalzinho, a gente poderia ter feito ali pra empatar e levar uma prorrogação. Mas, cara, é o que eu falo pra vocês. Quando a gente pega dois caras que estão jogando juntos e jogam bem, é bem complicado, tá? É bem complicado mesmo. O time ficou épico. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.